Eu vou te mostrar que a grande maioria dos dribles do Neymar tem como raiz um conceito muito simples que dá pra você aí aplicar no próximo jogo. A maior parte de todos os dribles que o Neymar já aplicou na carreira dele tem como fundamento simplesmente a mudança de ritmo. Imagina só que tem três tipos de passada enquanto você tá conduzindo a bola. O tamanho de passada. Uma passada, vamos chamar de média, que é aquela passada que você tá conduzindo a bola confortável, do jeito mais extintivo possível. E aí tem a passada curta e a passada longa. Se você conduz a bola com muita frequência só num desses três tipos de passada, você começa a ficar um pouco mais previsível pro zagueiro. O zagueiro começa a ter uma leitura melhor dos teus movimentos e a chance dele acertar o bote aumenta muito. E aí que você pode fazer igual o Neymar faz, que é variar o tamanho da passada enquanto você tá conduzindo a bola. Você dá umas passadas longas, botando a bola longe do corpo, e varia pra uma passada curta, e depois média, e longa, curta, média. Isso dificulta a forma que o zagueiro vai conseguir ler os teus movimentos e aumenta muito mais a chance dele dar bote errado. Ele deu bote errado, você superou. Olha só esse lance aqui. Dominou, passada curta, média, média, curta, média, curta, tocou. Tá entendendo? Antes de você começar a pentear a bola, pedalar, dar lambreta, fazer tudo, você tem que dominar com maestria essa condição de bola variando o ritmo. Tem gente que chama de pace, né? Eu chamo de ritmo. É uma variação de ritmo. Mais de 80% dos dribs que o Neymar faz é simplesmente uma variação de ritmo. Se liga nesse exemplo que é maneiro. Olha, ele domina, ele vai induzir o zagueiro como se fosse ficar com a bola dominada na frente dele, dando umas passadas pequenas, mas quando o zagueiro menos espera, ele dá uma passada média. E assim ele consegue espaço pra assistência. Quem tá atento, observando essa jogada um pouco distante, é esse cara aqui, olha. O camisa 6. Ele viu o que o Neymar aprontou pra conseguir uma assistência ali, que fez o time dele sofrer um gol. No mesmo jogo, minutos depois, é justamente ele que tá ali marcando o Neymar naquela mesma área do campo. Só que agora o Neymar faz o contrário. O Neymar primeiro ameaçou umas passadinhas curtas e deu uma passada média surpreendendo o zagueiro. Só que dessa vez, ele vai ameaçar uma passada média, vai fazer uma linguagem corporal como se fosse fazer aquela passada um pouco maior e na verdade vai manter a bola pertinho do corpo. Olha só no que que deu. O Neymar ameaçou a passada média, o zagueiro foi na dele, não conseguiu se recuperar e caiu no chão de Maduro. Dessa vez acabou não sendo gol, mas tá entendendo? Que dessa vez ele não deu nenhuma pedalada, não deu nenhuma penteada, não deu nenhum corte de letra, não fez nada. Ele só variou o ritmo. Dificultou a leitura do zagueiro porque ele não costuma conduzir a bola sempre da mesma forma. Ele vai variando, passada média, curta, curta, média, curta, longa, sacou? Esse exemplo aqui é descarado. Ele domina uma bola ameaçando parar e de repente dá uma passada pra frente. Aqui ele não fez nada demais, mas é um timing muito perfeito. É brincar com a expectativa do zagueiro. O objetivo aqui não é humilhar o adversário, o objetivo é fazer ele errar o bote e abrir espaço pra uma finalização ou pra uma assistência muito perigosa. E aí interpretando o drible dessa forma, você entende que esse tipo de coisa aqui, na verdade, é simplesmente variação de ritmo. Parei, andei, ameacei parar, mas não parei, ameacei andar, mas corri. A grande maioria das coisas que o Neymar faz gira em torno disso. É claro que ele tem uma criatividade muito acima da média, o controle de bola que é um dos melhores do mundo. É óbvio, cara. É o Neymar. Ele consegue dar caneta, ele dá drible da vaca, ele dá lambreta. Mas foca um pouquinho no que é simples. Olha só nesse lance que depois dele passar do primeiro marcador, é natural que todo mundo espere que ele dê uma passada média, uma passada curta aqui, que ele vai conduzindo a bola dentro desse espaço que ele tem. Mas ele consegue enxergar uma passada longa, surpreendente, que pega o zagueiro no contrapé. Sem firula, sem lambreta, só variação de ritmo. Surpreender só com o tamanho da passada. Essa é a lógica por trás de variar o tamanho delas. A passada longa e a média, normalmente, ela vai ser usada mais pra dificultar a leitura do zagueiro, pra dificultar a leitura do bote. E a passada curta tem um quesinho a mais. Quando você tá conduzindo ela bem pertinho do corpo, você vai tá com um pé no chão e um pé no alto. Que fica mudando, você tá naquela passadinha. Esse pé que tá no alto, ele sempre tem que tá numa posição, sempre atento, pra ter uma ação imediata em cima da bola a qualquer momento. A passada curta, que é a passada de mudança de direção, é aquela passada que você percebe que o zagueiro deu um mole, deu um passinho falso. Beleza, eu tô com a perna no alto, pronta pra ter uma ação sobre a bola, e de repente eu vou tocar pra alguém do nada, puxar a bola mais pra perto, vou pra cá pra esse lado. Lembra daquele gol buscas dele contra o Flamengo? No detalhe, presta bastante atenção comigo. Olha só, ele dominou com a perna direita, e é natural que agora ele pise com ela no chão. Mas olha só como é que ele faz questão de manter ela no ar, pra ter um poder de ação imediato sobre a bola. Ele chega a dar dois pulinhos numa perna só. Ele tá fazendo questão que o melhor pé dele, que é o direito, esteja bem perto da bola, e assim ele consegue uma reação mais rápida do que o bote do marcador. A jogada de um dos gols mais bonitos da carreira do Neymar começou desse jeito, que eu tô explicando pra você. E uma segunda coisa que é fundamental, que é importante, que dá pra você fazer sempre. Quando você conseguir botar de lado na corrida e sentir que vai ganhar o zagueiro, você cruza o caminho dele, que você só tem a ganhar. Vem comigo. Olha só, o Neymar superou o zagueiro nesse lance, e nesse momento aqui ele percebe que já tomou a frente. Agora ele vai mudar um pouquinho a direção da corrida pra cruzar na frente do caminho que esse zagueiro tá correndo, e é uma situação de ganha-ganha. Porque ou o zagueiro vai fazer uma falta por trás, num trança-pé que ele não tem muito controle, ou vai acontecer o que aconteceu, que é o que rola a maioria das vezes. Você vai obrigar ele a frear e vai superar ele de vez no lance. Quando ele ficou pra trás, o Neymar faz exatamente a mesma coisa com esse outro zagueiro pra ter um pouco mais de tempo e mais de espaço pra conseguir seguir na jogada. Olha só uma jogada que no intervalo de pouquíssimos segundos tem todos esses conceitos juntos. Olha, começa com uma passada longa e velocidade, muda completamente o ritmo, ficou devagar, acelerou e cruzou a frente do marcador. Se virar essa chavezinha e ter esse conceito simples, bem fixado na cabeça, pode ter certeza que você vai se tornar um driblador muito melhor e vai chegar muito mais perto de driblar igual o Neymar.